Música Temporais deixam sete mortos no sul do país. O governo do Rio Grande do Sul confirmou na manhã dessa terça-feira mais uma morte causadas pelas enchentes que atingem o estado desde o último final de semana. A vítima é uma mulher de 67 anos que foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Aldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul no final de semana causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando pelo menos 13.264 pessoas desalojadas e 3.737 pessoas desabrigadas. O governador decreta estado de emergência. Para saber mais, fique ligado aqui na Liga TV Digital. Música